Estou aqui em Santarém onde acontece o décimo encontro da igreja na Amazônia que agora em 2012 celebra os 40 anos do documento de Santarém um documento importante que nasceu para se pensar uma ação de pastoral para a Amazônia o encontro começou ontem à noite com uma missa celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição aqui em Santarém e logo após houve a acolhida dos bispos aqui no seminário São Pio X onde acontecem todas as discussões e para falar um pouco sobre sua vivência, sua experiência durante 40 anos aqui na Amazônia eu converso agora com Dom Moacir Greck que é arcebispo emérito de Porto Velho Dom Moacir, como é que o senhor vê, foram 40 anos na Amazônia, começou no Acre como é que o senhor vê essa sua experiência, como é que o senhor pode detalhar para a gente essa experiência? eu diria que esses 40 anos, 27 anos no Acre e o resto, para tomar 40 anos em Rondônia foi uma experiência altamente positiva, eu fui transformado, digamos assim, ou convertido pelo encontro com o povo, principalmente o povo pobre, perseguido, preso, roubado de suas terras então a confiança que eles depositavam em mim, a amizade, me deu coragem foi me amadurecendo sempre mais no meu ministério, eu devo muito a eles depois é claro a colaboração dos padres, que eram poucos, de algumas irmãs e de muitos outros leigos, voluntários que colaboravam foi uma experiência altamente positiva, eu fui com uma ideia e acabei saindo com outra bem diferente então houve um divisor de águas, né Dom Márcio, o senhor foi com uma ideia, saiu com outra diferente em que momento o senhor percebeu que ali o seu trabalho era essencial? bem, quando eu fui, eu já tinha, digamos, uma convicção profunda sobre a validade das comunidades eclesiais de base, inspiradas na Bíblia, Atos Apóstolos 2 e 4 e eu tinha então uma profunda convicção que era o caminho para a nossa igreja da América Latina mas eu também tinha outra ideia, de que bispo não se mete nessa problemática de justiça injustiça, preso, não preso então eu sempre me recusava a interferir mas pouco a pouco, pouco a pouco, especialmente um velho de 83 anos e vinha toda manhã reclamar que o filho, a esposa, eles estavam presos, maltratados por um tal doutor Vilela lá perto de Chapuri num certo momento ele me disse, se eu tivesse a sua idade naquele tempo eu tinha 36, eu era o bispo mais novo do mundo isso dura pouco, né? o tempo passa então ele, se eu tivesse a sua idade eu ia eu fiquei com vergonha, pedi ajuda de um amigo e fui lá ver como era a situação tentaram me enrolar de toda maneira num certo momento eu vi que eu era enganado pelo patrão, pelo doutor Vilela que o povo era maltratado, injustiçado, machucado e a partir daquele instante eu creio que fui tocado pelo Espírito Santo a acreditar mais no pobre na acreditar naquilo que eu vejo nunca me contentar com ouvir ou mandar um recado ir lá e quando eu ia lá eu mudava eu ia, talvez, com uma atitude muito mansa e voltava um pouquinho feroz do ponto de vista evangélico nunca com ódio mas com muita coragem às vezes que superava o meu caráter começou nesse encontro com os injustiçados agora, nesse momento o bispo mais novo do mundo assumiu uma responsabilidade de um bispo com muitos anos de função daí em diante o senhor continuou essa luta o senhor tem um histórico de lutas contra injustiças o senhor continuou essa luta e hoje o senhor se arrependeria ou se arrepende de alguma coisa? não, se eu me arrependo é de ter retardado ou atrasado o meu engajamento depois, com o caminhar do passar do tempo eu fui eleito presidente da CPT nacional fundador e primeiro presidente por oito anos depois fui eleito por um cargo da CNBB e não lembro bem qual era e depois ligado à pastoral indigenista e é o período da ditadura então com presos injustamente ameaças de morte depois é o período do Chico Mendes Chico Mendes era de casa, digamos ele se hospedava às vezes meses na paróquia para não ser morto depois é o período do coronel Hildebrando aquele que serrava as pessoas com motosserra é o crime organizado ligado à droga então foi um período bastante conflituoso de outra parte de muita alegria eu sentia de toda parte o carinho a ajuda o incentivo da parte especialmente da população pobre mas pouco a pouco eu conseguia assim a confiança até de pessoas das diversas classes até de alguns evangélicos sérios que quando souberam que eu fui transferido lamentaram então como eu disse volto a dizer eu não me arrependo do que fiz só gostaria de ter feito mais e agora terminou porque agora sou bispo emérito graças a Deus o bispo vocês me mandaram vocês são missionários eu digo aqui de Santarém mandaram o Dom Esmeraldo excelente bispo que pediu que eu ficasse por lá dando uma certa mão não sei se eu respondi o que você perguntou respondeu sim Dom Moacir o documento de Santarém ele aponta algumas diretrizes o senhor durante esses 40 anos o senhor não esteve aqui no ano em que o documento foi eu fui eleito naquele ano mas não participei não participou mas o senhor viveu os 40 anos do documento de que maneira que ele se aplicou durante o senhor eu diria que o documento é muito bom e foi descoberto pouco a pouco eu creio que tive até a missão de fazê-lo conhecido nos diversos regionais por onde eu passei eu considero o documento de Santarém como a carteira de identidade ou carta de identidade da igreja da Amazônia com os seus dois grandes princípios que é encarnação na realidade tinha bispos que passavam 40 anos amavam o povo a ponto de dar a vida mas não aprendiam português eles acham que espanhol e português é quase a mesma coisa e quando então é de origem inglesa coisa assim aqueles não aprendem mesmo é quase impossível então aprender a língua já é um aspecto e eles tentaram um esforço por compreender a tradição do povo seu modo de rezar a sua vida familiar o seu trabalho então essa encarnação e enculturação ela tem como fundamento amar o povo para onde a gente vai lá escutar 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 dois, três anos depois começar a agir e não achar que nós vamos ensinar nós vamos aprender e quem sabe colaborar também depois a libertação é um aspecto do documento de Medellín que foi feito logo depois do concílio o concílio vai fazer 50 anos esse ano o concílio Vaticano II e o documento de Medellín ele foi uma aplicação do Vaticano aqui para o Brasil e aspectos que foram valorizados no nosso documento foram libertação integral evangelização evangelizadora depois as comunidades cristãs de base como era chamado naquele tempo a formação de agentes pastorais daqui 70% 80% do clero da Amazônia não era brasileiro então a importância de ter um clero brasileiro porque se não Amazônia inclusive porque se não uma igreja local que não tem o seu clero é uma igreja frágil e depois o outro aspecto era pastoral indigenista que estava sendo um pouco abandonada então nasceu o CIMI depois Frentes Pioneiras essas centenas de cidades que ao longo das veras foram surgindo e onde a igreja foi fundando as suas comunidades nas áreas de linhas então da agricultura e nas áreas da periferia e da cidade eu creio que o documento eu volto a dizer é o documento por excelência é aquele que é a nossa marca registrada em uma igreja da Amazônia só devemos é rever aperfeiçoar mudar naquilo que é necessário porque com o tempo tudo exige uma certa modificação então o documento ele embora tenha 40 anos ele é um documento atual ele se enquadra na realidade da Amazônia perfeitamente só tem que ser aperfeiçoado e talvez acrescentado alguma coisa porque hoje nós temos vocês a TV agora por exemplo a TV Nazaré nós não tínhamos televisão então esse aspecto é um aspecto que tem que estudar como é que deve-se comportar uma igreja pobre comprometida na televisão ela pode aceitar qualquer programa ela pode promover todo o evento ou ela tem que ter um sentido crítico em sintonia com a igreja isso é um aspecto e depois a eucaristia para a maioria dos amazonidas que não pode comungar moram nesses seringais nessas matas uma eucaristia por ano duas, três é pouco e a igreja como Jesus Cris Cris é escuta da palavra amor fraterno onde ninguém fica esquecido nem um doente nem um pobre eucaristia celebrada e finalmente muita oração porque sem oração nós perdemos o respiro Dom Maci muito obrigada por ter conversado conosco durante esse período no seminário São Pio X onde acontece o décimo encontro da igreja na Amazônia um encontro que reúne 38 bispos que atuam na região irmãos que se reúnem para discutir os problemas da Amazônia e debater soluções pessoas bispos que vieram muitas vezes de longe mas que se reencarnaram na realidade da Amazônia e hoje são importantes sujeitos nas lutas sociais como é o caso de Dom Luís Ascona que está aqui ao meu lado e é bispo da Prelasia do Marajó Dom Luís conte um pouquinho para a gente a sua experiência eu atuo há 27 anos aqui na Amazônia conte um pouquinho para a gente da sua experiência efetivamente tem sido 27 anos de aprendizado considero que foi uma decisão prematura do Santo Padre nomeando-me depois de dois anos como bispo do Marajó o processo de inculturação deveria ter sido mais aprofundado deveria ter sido mais trabalhado e não aconteceu a partir de 25 anos para até hoje bispo do Marajó eu vejo que o contato com o povo com as problemáticas sociais me tem feito crescer até mudar da condição de certo bispo não que não me estivesse engajado nas questões pastorais sociotransformadoras mas me deu uma visão profética para interpretar a realidade a partir da escritura do próprio Deus e para me comprometer com ela compromisso isso que não foi fácil nas primeiras tentativas sobretudo na luta contra o tráfico humano também de menores até a Guiana francesa Suriname Espanha Itália etc a gente tinha a sensação de ser um trabalho sobre areias movedizas que em qualquer momento podias afundar isso me produce uma impressão nova nunca na minha vida pastoral de sacerdote e tampouco de bispo tinha experimentado a sensação de estar sozinho e estar sozinho diante da possibilidade da morte de fato pessoas me comentavam tenha muito cuidado Monsenhor porque são grupos muito perigosos estão bem organizados e tem uma potência econômica incrível tudo isso me teve que levar e me levou efetivamente aos pés de Jesus Cristo numa oração forte que foi a que me deu a perseverança num caminho que transformou verdadeiramente minha condição de bispo eu bem poderia ter sido um bispo até bom até elogiado por muitas pessoas porém não teria sido fiel ao mandato de Jesus de anunciar o evangelho com todas as consequências a partir dessa experiência eu compreendi muito bem que Espírito Santo e compromisso na história estão essencialmente vinculados e que se o ministro do evangelho eu em concreto o bispo não era capaz de fazer essa junção na minha existência e na existência da minha prelazia eu era um fracassado eu tinha renegado a fé e era pior que um pagão isso me levou a uma satisfação enorme sobretudo a experiência da liberdade ser livre com a liberdade que Cristo nos deu foi uma das experiências máximas que eu tenho tido ao longo destes 25 anos como bispo numara jo liberdade para proclamar a verdade em mim com muita evidência se realiza aquilo que Jesus diz no evangelho a verdade vos libertará e a verdade tirada do suor da perseguição da possibilidade de derramar o sangue é a liberdade mais pura que se pode experimentar nesta vida a partir daí é que a gente lógico como ajuda de Deus em a qual porque sou um homem covarde eu não teria feito absolutamente nada a gente se convenceu com plena convicção de que este caminho era irreversível que estava começando a dar passos numa direção que não tinha retorno e que o único retorno seria a resurreição e a vida eterna e como passo a morte esta profunda experiência me tem levado também a um tipo de prega samate diferente a gente compreende que uma coisa é falar desde a teologia desde a exegese outra é falar desde a praxis ou a prática pastoral ou conhecimento pastoral desde a organização eclesial e outra é falar como testemunha é falar como profeta e essa dupla realidade distingue perfeitamente qualquer outro tipo de pregação e é nessa alegria que a gente vive entregando-me dia a dia noite a noite por um povo abandonado completamente pelo Estado porque um povo desprezado um povo anulado um povo que é além mesmo da sociedade poder lutar por ele poder talvez um dia morrer por esse povo que Cristo me encomendou para mim seria o fecho melhor o final perfeito do meu ministério episcopal agora Dom Luiz é um trabalho que o senhor começou começou ainda muito pequeno mas que ele está rendendo bons frutos quer dizer a gente vê que já em outros lugares por exemplo a comissão de justiça e paz já está se expandindo então para outros lugares essa luta também vai ser levada a fim de combater esse mal tão grande da sociedade que é o tráfico de pessoas efetivamente eu não imaginava como esta pequena onda que começou a nascer no fundo do Marajot tomasse as dimensões que está tomando por exemplo a CPI do ano 2009 contra a exploração sexual de menores no estado do Pará nasceu praticamente do grito desgarrado de Dom Erwin de Dom Flávio Jovenale e meu pedindo por favor atenção às crianças e aos jovens que estavam sendo vendidos e traficados como coisas no maior desprezo da dignidade humana a partir do nosso grito é que verdadeiramente aconteceu a CPI em 2009 que teve tanto influxo social tanta importância para a transformação da mentalidade de uma mentalidade pasiva uma mentalidade de armário fechado onde o morto está mas ninguém abre a porta esta CPI teve o mérito de abrir a porta do armário e caiu o cadáver diante de todo o Pará a constatação de que em cinco anos possivelmente 100 mil crianças e adolescentes foram estuprados violentados sexualmente desprezados no mais íntimo do seu ser foi realmente uma de tantas realidades positivas que teve esta esta ação da CPI contra a exploração sexual de menores mas não ficou aí a partir daí por exemplo o próprio Arnaldo Jordi que foi o relator assim como a irmã Enriqueta comprovaram eles foram os protagonistas desta CPI que se não se trabalhava também na questão do tráfico humano se deixava na lacuna uma área importantíssima na luta pela defesa dos adolescentes e dos nossos jovens no Pará daí nasceu por exemplo aqui no Pará daí mesmo dessa mesma raiz dessa mesma pequena onda que nasceu no Marajo esta outra CPI contra perdão sim contra o tráfico humano dentro do Brasil e também para o estrangeiro e até por meio do Arnaldo Jordi a comissão também da CPI no Legislativo na Câmara Legislativa que tem também outra CPI contra o tráfico humano Muito obrigada Dom Luiz Ascona por suas informações e é isso Marcos pessoas que nos assistem telespectadores que nos assistem esse encontro dos bispos da Amazônia da Igreja da Amazônia possibilita esses discursos esses outros encontros como Dom Luiz Ascona vai estar discutindo com representantes da Comissão de Justiça e Paz e a gente volta amanhã com mais um programa às 10 horas da manhã é a Rede Nazaré de televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia da Amazônia e a Rede Nazaré